De Silvia Platt, A Campanula de Vidro Foi um verão estranho e abafado, o verão em que eletrocutaram os Rosenberg. Estava então em Nova Iorque sem saber ao certo porquê. As discussões incomodam-me. A ideia de ser eletrocutada dá-me volta ao estômago e os jornais não falavam de outra coisa. Os cabeçalhos olhavam-me esbugalhados em todas as esquinas e em todas as entradas de metro a tresandarem a amendoim. Embora nada daquilo tivesse a ver comigo, não conseguia deixar de imaginar como seria ser queimada viva até à mais ínfima parcela do nosso corpo. Pensava que devia ser a pior coisa do mundo. Nova Iorque estava horrível nessa altura. Às nove da manhã, a frescura aparente que de algum modo invadia a cidade durante a noite desvanecia-se como o fim de um sonho agradável. As ruas serpenteavam ao sol como miragens cinzentas no fundo dos desfiladeios graníticos. Os tejadinhos dos automóveis brilhavam e estalavam. E o pó seco como cinza invadia-me os olhos e a garganta. A toda a hora ouvia falar dos Rosenberg. Era na rádio. Era no escritório. Cheguei a um ponto em que já não conseguia tirá-los da cabeça. Tal como na primeira vez que vi um cadáver. Durante semanas consecutivas, ao pequeno almoço, a cabeça do cadáver, ou o que dela restava, flutuava por cima dos meus ovos com bacon. E por trás da cara do Buddy Willard, o responsável, aliás, por eu ter visto aquilo. Em breve, me senti como se arrastasse comigo a cabeça do cadáver, presa por um cordel como um balão negro e sem nariz, exalando um cheiro nauseapundo a virar-lhe.